E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Como eu achei que tava faltando um pouco de Disney aqui no meu canal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre todos os meus filmes preferidos. Na verdade, uma parte deles, porque é muito difícil pra mim falar quais são os meus filmes preferidos da Disney, são muitos e eu adoro vários. Então hoje a gente vai falar sobre os meus preferidos, mas aqueles que são esquecidos por todo mundo. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo, ativa também o sininho de notificação, assim sempre que sair algum vídeo você vai poder assistir de primeira mão. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Bom, já começando a falar que a maioria dos filmes que tem aqui, eu assistia muito, 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 muito mesmo quando eu era pequena. Se você conhece algum dos filmes que eu vou falar aqui hoje, comenta aqui embaixo que eu preciso muito saber quantas pessoas conhecem esses filmes que eu vou falar. O primeiro filme que eu vou falar, raramente eu conheço pessoas que já assistiram. O nome é As Peripécias do Ratinho Detetive, eu sou apaixonada por esse filme, principalmente porque ele junta duas coisas que eu gosto muito, que é Disney e Sherlock Holmes. Exatamente, esse filme é baseado na história de Sherlock Holmes e como papel principal a gente vê o ratinho Basil da rua Baker, que faz o papel do Sherlock Holmes. É um filme muito legal, muito criativo inclusive, ele é 2D, então eu assistia muito quando eu era pequena. Ele conta a história de uma ratinha chamada Olivia, que o pai dela foi sequestrado por um famoso vilão chamado Ratagão, que inclusive é um dos meus vilões preferidos da Disney. Se vocês assistirem esse filme ou se vocês já assistiram, vocês vão entender o que eu tô falando. É um dos vilões mais legais que tem na Disney e essa ratinha vai em busca do Basil da rua Baker junto com o Watson, que acabou de chegar também, pra que ele consiga trazer o pai dela de volta. Enquanto isso, o Ratagão está fazendo um super plano maligno com a ajuda do pai de Olivia, meio que sequestrado, ele não quer fazer os trabalhos, mas ele tem que fazer por ameaças, né? E o Ratagão quer se tornar o rei de toda a Inglaterra, sequestrar a rainha e finalmente se tornar o rei. É um filme muito legal, tem umas músicas muito gostosas, você realmente entra dentro do filme como se fosse uma investigação de Sherlock Holmes. O próximo filme que eu vou falar é A Espada Era Lei. Ele é todo ligado com a história do rei Arthur, então é aquela história do rei Arthur antes de ele se tornar rei. Começa com o Merlin, que tá esperando por alguém que vai ser uma grande pessoa no futuro e ele que vai treinar, vai ensinar tudo pra essa pessoa. E chega o Arthur, que é um menino de 10, 11 anos mais ou menos, que cai de repente na cabana do Merlin e o conhece. Aí o Merlin entende que ele tem que mostrar pro Arthur tudo sobre matemática, sobre a vida, sobre ensinamento, sobre história e ele começa a ensinar o Arthur tudo que ele precisa saber pra ele se tornar quem ele é no futuro. Eu amo, tem várias músicas divertidas e eu posso falar pra vocês que um dos meus personagens favoritos desse filme é o Archimedes, que é uma coruja super mal-morada, que ajuda o Merlin a educar o Arthur. O próximo filme também é bem antigo e eu posso dizer que talvez ele seja o meu preferido. É Robin Hood, eu amo esse filme. Ele é toda a história do homem que roubava dos ricos para dar para os pobres, porém todos os personagens são animais. Então o Robin Hood mesmo, ele é uma raposa e não um homem, né? Ai, mas é um filme tão bom, tem umas músicas tão gostosas e a história é muito boa, é leve e ao mesmo tempo cheia de justiça e tudo mais. E tem o Rei João, né? Que é um dos mais engraçados também, apesar de ser muito mal e mimado, ele compõe as cenas que eu mais gosto desse filme. Bom, o próximo filme que eu amo de paixão, inclusive esse eu assisto muito hoje em dia, é A Princesa e o Sapo. Ele foi um filme muito esquecido na época dele que ele foi lançado, principalmente porque a gente já tava numa época em que já tinha muitos filmes 3D, como Frozen e Enrolados, esse tipo de filme. E aí eles lançaram um filme 2D, que é A Princesa e o Sapo, então não teve tanto, tanto rebuliça assim quanto os outros filmes. Mas é um filme lindo, tem músicas ótimas inclusive, o que só deixa ele melhor ainda. Que conta a história da Tiana, né? Que ela é uma garçonete, mas ela sempre sonhou em ter seu próprio restaurante, assim como era um sonho do pai dela também. Até que então ela consegue comprar esse restaurante, mas no final não dá certo porque eles acharam um comprador muito melhor. E numa festa fantasia em que ela tá vestida de princesa, um sapo chega e pede um beijo pra ela. E esse sapo fala. Ele fala que ele é um príncipe, mas ele foi transformado por um homem das sombras em sapo e ele precisava de um beijo pra voltar a ser um príncipe novamente. Aí a Tiana dá um beijo nele, só que o que acontece é que ela também vira sapa. E não ele que vira o príncipe, na verdade. Então basicamente os dois viram sapos e eles têm que correr em busca de voltar a ser humanos. E nisso eles vão aprendendo muitas coisas, como por exemplo a Tiana vê que ela precisa de mais diversão na vida dela e não só trabalho, trabalho, trabalho. É um filme maravilhoso, as músicas são maravilhosas. Juro, eu espero que vocês se convençam de assistir pelo menos algum desses filmes pra conhecer porque vale muito a pena. O próximo filme é um filme que eu amo porque é um filme de aventura da Disney. O nome é Atlantis, o Reino Perdido e conta exatamente a história de Atlântida, que é uma cidade perdida. E o Myron Touch vai em busca dessa cidade com vários outros especialistas em carros, em túneis, enfim, em várias coisas, que eles formam um grupo. Mas ao encontrar Atlantis, ele descobre que ele estava cercado de mercenários que querem saquear a cidade de Atlantis pra ganhar dinheiro. E aí ele tem que salvar todo mundo, toda a população daquela cidade. Ele é bem diferente assim da Disney porque ele é cheio de emoção, é diferente de princesas e príncipes e romance e tudo mais, sabe? É um filme bem diferente, mas que vale muito a pena assistir. E o último filme é um filme que eu não sei porque as pessoas esquecem, na verdade, porque ele é muito bom. O nome do filme é A Família do Futuro. Esse filme é maravilhoso. Conta a história de Louis, que é um menino que adora ciências, adora construção de... ele é inventor, basicamente. E ele mora num orfanato e ele vai apresentar uma máquina de memórias que ele criou na Feira de Ciências, mas dá tudo errado. E aí chega um menino falando pra ele que ele veio do futuro e que o Louis precisa ir com ele pra consertar outra máquina do tempo. Ele vai pro futuro, mas ele acaba conhecendo uma família maravilhosa, que é a família desse outro menino. Que é uma família super diferente, que tá disposta a adotá-lo. Porém, ele não pode ficar com essa família. E o plot twist desse filme é muito sensacional, que deixa as coisas ainda melhores. A Disney sempre surpreende a gente, né? Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui quais filmes você já conhece e quais você acha também que são muito esquecidos pelas pessoas. Aproveita também e comenta quais são os seus filmes preferidos da Disney, que eu quero muito, 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 muito saber. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo. Um beijo e até a próxima!